Olá, pessoal! Hoje o vídeo é sobre uma curiosidade. Vocês sabem como é que surgiu o aplausos? Já sentiu curiosidade de saber sobre isso? Bom, então o vídeo é sobre isso, então você está no lugar certo. Bom, ao certo ninguém sabe de fato quando é que surgiu esse gesto. Pode ter sido na época dos homens das cavernas para comemorar a caça. Bom, então a princípio, os homens da caverna, os nossos antepassados, para comemorar a caça, comemorar o banquete, né? Eles comemoravam dando cabeçadas um nos outros. Sério! E tem uma outra teoria que os aplausos surgiram há 3 mil anos atrás pelas religiões, né? Pelas tribos, assim, pagãs, para chamar a atenção dos deuses, né? Nos rituais, assim. E mais tarde na Grécia, na Grécia Antiga, né? Tinha a plateia de espectadores, né? Assistindo as peças teatrais, que passaram a usar os aplausos que invocavam o espírito protetor dos atores, né? Da arte. E já no Império Romano, os aplausos eram utilizados para, como sinal de aprovação, as autoridades que faziam aparições públicas. E nem sempre os aplausos eram significados de comemoração, de... de coisas positivas, né? De elogio. Com o tempo, ele foi ganhando várias variações. Então, se você bater palmas, tipo assim, né? Lentamente, é significado de ironia, né? Mostra que você... mostra uma desaprovação. Então, existe... Com o tempo, né? Foi ganhando vários significados, bater palmas rápido, devagar, né? Enfim, existem vários significados. E essa foi um pouquinho da história de como surgiu e de como ele pode ser utilizado. Porque a gente pensa em aplausos e só pensa o lado, né? De... De que você está elogiando, né? Que você está satisfeito com algo. Mas não, também pode ser utilizado para outros significados. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Um beijo e tchau, tchau.